Nunca contribuí para a Previdência Social. Será que eu tenho o direito de me aposentar? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. Eu também não deixo de me seguir lá no Instagram. Bom, sendo extremamente sincera, se você nunca contribui para a Previdência Social, você não tem direito de se aposentar. Mas calma, talvez você tenha direito a um benefício assistencial do governo que é pago pela Previdência Social. De qual benefício você está falando, Beatriz? Do BPC Loas, o Benefício da Prestação Continuada. Quem tem direito a esse benefício? Se você tem 65 anos ou mais, ou possui alguma deficiência, mas quando eu falo em deficiência, me perguntam assim, quais são as deficiências que dão direito ao benefício da Previdência Continuada, Beatriz? Gente, a verdade é que não existe um rol de deficiência, tá bom? Mas, olha só, por exemplo, se você é cadeirante, você é deficiente, mas você consegue trabalhar, você consegue sair sozinho, você consegue fazer absolutamente tudo. Nesse caso, você não tem direito, tá? A deficiência, ela tem que ser incapacitante, ela tem que ser uma barreira para você se inserir na sociedade, tá? Então, é por isso que não existe um rol, um rol fechado de deficiências que dá ou não direito. Então, tem que ser avaliado de forma individual. Mas, Beatriz, quem tem direito a esse benefício, quanto que ele recebe mensalmente? Um salário mínimo, tá bom? É um salário mínimo sem direito ao décimo terceiro, porque não estamos falando de aposentadoria, mas sim de benefício assistencial do governo. Tudo bem? Tudo bem, Beatriz. Gente, digamos que eu tenha 65 anos ou mais, ou tenha alguma deficiência incapacitante. E aí, como eu posso requerer? Como que eu sei que, de fato, eu tenho direito? Olha só, se você não consegue prover sustento próprio, ou se sua família não consegue te ajudar, ou seja, você é uma pessoa hipossuficiente, tá? Pode ser que você tenha direito, mas calma. Então, temos que verificar a renda per capita familiar, tá bom? Seu grupo de pessoas aí que moram com você. Gente, mas não são todas as pessoas que moram exatamente com você que vai entrar nessa renda per capita, e pra isso eu vou fazer um outro vídeo, tá bom? Mas, digamos que aí você verificou que tem que ser de até um quarto do salário mínimo para cada integrante da família. E é imprescindível também que você esteja cadastrado no CAD único, tá bom? Mas lembrando, gente, que não são todas as rendas familiares que vão entrar na renda per capita, tá bom? Então, mais uma vez, a importância de vocês procurarem um advogado especialista em direito previdenciário para auxiliar vocês, porque às vezes vocês acabam incluindo, por exemplo, remédios. Remédio não vai entrar na renda per capita, tá bom? Então, tem outras inúmeras e inúmeras coisas que vocês acabam incluindo nessa contagem e acabam tendo, de fato, o benefício indeferido. Mas por que? Vocês estão pensando por que indeferido? Porque o cálculo foi feito totalmente de forma errônea, tá? Então, eu sempre peço pra vocês, pra vocês entrarem em contato, fazerem uma consulta com um advogado especialista em direito previdenciário. Mas sim, se você tem 65 anos ou mais, se você tem alguma deficiência, se você é hipossuficiente, não tem como prover o seu sustento, ou a sua família não tem como te ajudar a prover o seu sustento, é possível, bem possível, que você tenha direito ao BPC Loas, o benefício da apreciação continuada, tá bom? Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, curta, se inscrevam no meu canal, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês para levar essa informação para cada vez mais pessoas e também não deixem me seguir lá no Instagram.